Com fé chegai-vos ao grande Mestre, Cristo Jesus, o Senhor. Seus dons celestes, Sua virtude derramará por amor. Não duvideis, pois de Cristo Vem o que vós precisas. Tudo Ele pode fazer-vos, Além do que vós pensarás. O mar revolto e a tempestade. Cristo Jesus, aplacou. O cegos virão, roxos andarão, A muitos purificou. Mortos voltaram à vida, Foram entregues aos céus. Cristo é o verbo eterno, Veio por graça de Deus. Se vós baterdes, Ele vos sabe. O que pedirdes dará, Se vós buscardes, Se vós buscardes, Ou merece, O que pedirdes dará, O que pedirdes dará, Se vós buscardes, Se vós buscardes, Se vós buscardes, O mestre, O que pediremos.